Fala pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Rodrigo do canal Projeto Básico. Hoje é o primeiro vídeo que eu estou fazendo assim, está aparecendo aqui o meu filhão, no próximo vai aparecer a minha filhona daí. Esse tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre as vantagens e desvantagens de utilizar esse diúdo laser. Então eu vou dar sequência hoje no vídeo e vou estar falando a relação entre a potência e a velocidade de corte. Então eu vou estar utilizando alguns pedaços de EVA, uns quadradinhos assim, e eu vou cortar ele. Então eu vou utilizar 6 velocidades diferentes com a mesma potência. Então vai ter 75% da potência de 2.5 watts, que é o laser que eu vou estar utilizando. Eu vou usar a velocidade de 10, 15, 20, 25, 30 e 35 milímetros por segundo. Caso você queira utilizar a velocidade de milímetros por minuto, basta multiplicar por 60. Então agora na sequência do vídeo, vocês vão estar vendo o corte que eu fiz na CNC. Depois eu vou fazer um comentário de como explicar. e depois voltamos pelo vídeo, ficarem. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então nós estamos aqui com os EVA que nós marcamos na CNC Começando aqui da velocidade maior Até a velocidade menor Então dá para ver que foi bem superficial A gravação na velocidade maior Então ele não chegou a varar do outro lado Aqui ele começou a dar uma leve marcação Aqui em 20 minutos por segundo Para ver que já foi melhor E aqui com 10 minutos por segundo E aqui com 10 minutos por segundo Então praticamente cortou inteiro Aqui você vê que ele vai destacar Porém ele vai deixar algumas rebarba Então se algo que você não precisa de tanta qualidade Você pode fazer em 20 minutos por exemplo Ele vai destacar também E aí E aí E aí Todos vão cortar O que vai modificar O que vai modificar vai ser realmente a qualidade do corte Agora em 35 já ficou bem mais difícil Então para esse EVA aqui nessa cor Eu recomendo de 20 milímetros para baixo no caso Então como eu falei no vídeo anterior A cor do material A cor do material e o tipo de material vai ser afetado então pela velocidade Então uma sugestão seria criar uma tabela Com diferentes materiais, diferentes cores E no caso você colocando Para a cor verde a 10 minutos por segundo Na cor vermelha vai ser diferente Aí no caso Se você tem essa tabelinha vai ficar mais fácil Para você ajustar a cor Você faz uma única vez Depois segue a tabelinha Para você obter sempre O melhor resultado do seu laser Então pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Que preparamos para vocês E o Paulinho aqui tem um pedido para vocês Qual que é Paulinho? Deixar o like Tá Deixar o like de vocês E até mais Deixar o like 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 Deixar o like